Eu vou acabar com essa cidade, eu e a minha equipe de cabeça de serra elétrica Eu quero ver quem vai salvar esses cidadãos Porque eu vou acabar com todo mundo e vou roubar todo o ouro Ai, muito bom, muito bom Segura, pior! Toma essa aqui, Alequina! Você não vai dominar mundo nenhum, sua maluca! Olha só! Toma aqui, Série Hedge, vagabundo! Não, não acaba com a minha equipe! Você nunca vai ser tão poderosa quanto a equipe escorpionária! Sim, eu vou acabar com essa aí, Ed! Eu sem graça! Não vai não, quem me acorda todo dia com alta! Toma! Ih, tem que me pegar! Não! Eu vou te sequestrar pra você ser a minha esposa! Volte aqui! Homem-Aranha, você quer que eu seja sua esposa? Peguei, papai, peguei! Me solta, criança! Eu quero o seu conto, o seu conto, papai! Ah, você é minha namorada! Sim! Ah, você é minha namorada! Ah, você é minha namorada! Atravésse o vidro! Ah, eu ganhei o medo de altura! Ah! Uhul! Uhul! Eu tô com a minha namorada! Que isso? Ah! Uhul! Tô chegando, filho! Chega, papai Eu estou aqui em baixo Ei, me solta, garoto pedido Papai, só se você não correr Ah, tá bom, eu prometo Não corre Não, eu tô de salto, cansa a minha beleza Que bom, né? Tá bom, olha só Eu resolvi que eu quero ser a sua namorada E quero ser do bem, pode acreditar, eu juro Caiu no crime, papai Não, amor, é aqui, ó Tá beijando o lugar Ai, querido Eu sempre quis ser uma família Tá chorando muito emocionante Tá maluco, apareciam umas motos Não nada aqui, Dropa O que será que nós vamos ter aqui? Porque isso é um super mistério Vocês vão ter que seguir o bebê aranha Vamos então, volta aqui, família Vamos Família Feliz Já apareceu na vecina Nossa, eu tô muito maluco Minha jaqueta tem rosa Ih, essa mão tomou merda pra empinar, papai Flow espacial que eu fiz em Marte Ah, bebê Criança inútil Não me chamou de nude Olha só, eu tenho um remédio muito bom pra birra Quer ver o que é isso aqui Papai Papai Não, seu maluco, você não vai bater no meu filho Volta aqui, você é a mãe dele Ai, meu Deus, agora eu, papai Filha, eu tenho que dar bons modos para o seu filho É dar bons modos, não é bater Bater é proibido É, eu amo seu filho, olha Ai, papai Eu vou te renunciar, eu não vou te prender nos presidentes Ah, não, presa não Presa não, não quero Não, eu preciso pegar o auxílio Vamos, vamos andar de moto Bora Vai amor, vai dirigindo Vamos Pra praia Pra praia Pra fazer marquinha Uhul, adoro Chegamos Que música é essa, bebê aranha Que isso, amorosa Que isso, bebê, você não sei a gente, essa maluca Que isso, bebê, você não sei a gente Que coisa é uma liga essa, mano Que verdadeira Pera aí, não é maluca não É minha nova babá Babá? Sim, não é maluca Deixa eu ir de você Mostra pra babá dele o que é bom Mostra pra babá Não, babá Não Não O pai dela não gostou nada disso Não 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 Ele tá dançando Ele é o pai da Da Sh-Hulk Ele é o pai da Sh-Hulk Sim Ele tá dançando Sim Então, ele Ele tá muito feliz Que eu acabei com a filha dele Não Ele tá dançando de alegria Não Fala isso dele Que ele pode ficar muito bravo do nada, tá? Será? Duvido, hein Eu tô dançando É Tá ficando pistola Tá ficando pistola Alequina, melhor não mexer com esse bicho gigante Olha o tamanho dele A gente não consegue derrotar isso não, Alequina Será? Parece um barato Eu falei Eu falei Eu falei Ele tá com duas cabeças Mataram ele, mataram ele Mataram ele, mataram ele Mataram, mas tem mais, papai Ele matou, ele voltou Acaba com eles Toma Ele também tá chugando Eu vou te pegar, Godzilla Acaba com esse peixe Toma 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 Tem outro Tem outro Acaba Tem mais Nossa senhora Nossa, eles estão voando Estão voando Voando diretamente pra casa deles Do inferno É boa, filha É isso aí, papai Olha lá A Alequina de costa, papai Fora Aqui uma moto Não, garanha Seu falso Quer saber? Não, não Todo mundo pra tubarão Chegamos aqui, pessoal Me desculpa todo mundo aí Porque a gente acabou fazendo uma atitude que não foi uma atitude de família A gente se jogou todo mundo com os tubarões A gente tinha que ter ajudado um ao outro pra derrotar alguns Passamos dos limites Faz como toda família A gente se perdoa e tá tudo certo Porque o amor sempre vence Não é verdade? Ai, que tubarão fofinho E a sua família tradicional brasileira Triste São muitos deles e diga que ama Amor? Eu te amo Eu também Eu te amo Que viva, papai Que lambidão Ai, filha Ai, filha Como então? Vocês me encheram Eu vou acabar com vocês Não Vai, cara Vai acabar com a maluca Já vai, filha Foge, filho Foge, foge, foge Escopio Gamer, meu amor Eu te amo Escopio, me beijam Mais uma vitória Da família Dois Spider Calma aí Que não é vitória Valeu E alegre O cara na piscina bosta Meu, ela tá ali Valeu, gente I'll fight for what I love With every brand My past is filled with things I won't forget O cara na piscina bosta O cara na piscina bosta O cara na piscina bosta